Oi gente, eu sou Fernanda Lanzarim, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e convido a todos a assistirem a nossa primeira produção para o Congresso da UIA 2021. Hoje o nosso debate marca o Março de Luta e o Dia Internacional da Mulher e vai trazer lideranças femininas dentro dos movimentos sociais. Queremos mostrar como um grupo de pessoas pode se organizar e exigir o cumprimento dos seus direitos. Não podemos esquecer da importância dos movimentos sociais ao longo da história do nosso país. São eles os responsáveis por conquistar mudanças estruturais na nossa sociedade. É hora de dar voz às mulheres que representam a oposição e a resistência e trabalham incansavelmente na luta para tornar nossas cidades mais inclusivas, acessíveis e seguras. Confira seguir a sua história e trajetória na luta pelo direito à cidade. Olá, boa noite a todas, a todos. Muito bom, muito importante a gente poder estar aqui hoje nessa live da FNA com o IBDU e os movimentos populares, elas pelo direito à cidade. É a culminância de um projeto que nós construímos conjuntamente nesse mês de março, março de lutas, março das mulheres, março do direito à cidade. E hoje, nesse 31 de março, é um dia bastante significativo, um dia que foi lembrado durante todo o dia de hoje, nós trabalhamos a temática de ditadura nunca mais, 57 anos do golpe militar no Brasil, tiramos uma nota conjunta com diversas entidades contra o chamado para as comemorações do golpe militar, porque entendemos que não cabe mais ditadura, cabe democracia, democracia duramente conquistada, com a participação, com a luta de todos, com a luta coletiva e que a gente precisa prezar e precisa preservar. Hoje é uma atividade especial também, porque a live de hoje está sendo gravada e ela vai ficar à disposição do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que está sendo realizado esse ano no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele está sendo realizado, já iniciou as atividades de forma virtual, à distância. No dia 22 de março, ele foi aberto, com o eixo fragilidades e desigualdades. E é nesse eixo do Congresso que tem como tema todos os mundos, um só mundo, a Arquitetura 21, que a gente tem a satisfação de trazer a live de hoje, elas pelo direito à cidade, de poder trazer lideranças femininas e feministas do movimento popular pela reforma urbana e pela luta pela moradia, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e, juntamente conosco, da FNA, da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas e os sindicatos, estão promovendo esse debate, onde a gente vai abordar as questões da reforma urbana, do direito à cidade, da luta das mulheres por cidades mais justas, mais inclusivas e também que tenham, que garantam a participação de todas e de todos. Nós temos hoje essa atividade, então, dentro do primeiro eixo de debate do Congresso, fragilidades e desigualdades, e os debates seguirão depois em novas atividades nos próximos meses, nos eixos diversidade e mistura, mudanças e emergências e transitoriedades e fluxos. A gente espera que hoje seja uma grande oportunidade para a gente ter um bate-papo, onde a gente tem espaço também para que as pessoas que estamos assistindo possam participar, possam fazer as suas questões, os seus pontos para o debate e a gente possa enriquecer ainda mais as possibilidades de atuação conjunta. Quero dar as boas-vindas a Sara Marques, que é do Caranguejo Tabaiares, movimento Caranguejo Tabaiares Resiste, de Recife, Pernambuco. Quero dar as boas-vindas a Ani Semiriane Vargas, nossa companheira do Movimento Nacional de Luta por Moradia de Porto Alegre, da Ocupação 20 de Novembro, Resistência e Luta. Eu tive o prazer de conhecer em algumas visitas. E a nossa querida também Fernanda Costa, que é a vice-coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, entidade parceira nossa nesse projeto Elas pelo Direito à Cidade. E também prazer de estar aqui com o nosso companheiro diretor da FNA, o Patrick Carvalho, que nos dá a honra de poder estar aqui conosco essa noite, Patrick, que é referência no tema do direito à cidade e que pode hoje estar aqui conosco e nos ajuda ainda mais a enriquecer os debates e trazer questões super pertinentes e necessárias para que a gente consiga avançar na cidade para todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e vamos então ao debate. Eu passo a palavra para o Patrick agora. Patrick, com você. Boa noite, Eleonora. Boa noite, Sara, Fernanda, Feniriane. Sejam bem-vindas a essa live que a FNA está fazendo em parceria com o IBDU, uma live que encerra esse mês importante, que procuramos refletir sobre a participação das mulheres nas lutas cotidianas para a garantia de cidades melhores, mais justas. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Ao longo desse mês de março, a gente ouviu várias dessas mulheres dando seus depoimentos de vida, seus depoimentos de participação e construção coletiva dos direitos nas cidades. E a gente ouviu muito de vocês que as mulheres estão na linha de frente e nas coordenações de vários movimentos importantes nesse país. E foi isso que a FNA e o IBDU buscaram mostrar e destacar ao longo desses meses. E aí, não sou eu que vou falar, a gente gostaria de ouvir vocês. Então, eu gostaria de começar ouvindo a nossa colega Sara, que é lá do Caranguejo Tabaiagas Resiste, uma comunidade com mais de 5 mil famílias, 5 mil pessoas, né, Sara, lá em Recife. E numa das falas da Sara, ela falou o seguinte, a nossa comunidade existe e resiste. Mais do que um jogo de palavras, isso é uma realidade de muitas famílias nas cidades brasileiras. Então, eu gostaria que a Sara falasse para a gente do que é esse existir e resistir nas cidades brasileiras. tudo bem, Patrick, Fernanda, Eleonora, Ni, né? Eu queria agradecer esse espaço, porque cada espaço que é dado, né, para a gente falar sobre o que acontece nessas cidades invisíveis, né? A gente sabe que a cidade é dividida, a maioria das cidades, se não todas do Brasil, é dividida em duas cidades, né? Uma que todo mundo vê e outra que a gente vive. Não é jogo de palavras mesmo, Patrick. Existe, para existir, a gente tem que resistir. E é bem difícil, né? Eu sou nascida e criada, eu sou Sara Marques, como você disse, sou nascida e criada no Caranguejo Tabaiares, uma comunidade que fica no centro-oeste do Recife, fica bem perto do centro. Eu moro na beira de um canal, a margem do rio Capibaribe, né? Esse canal deveria desaguar, mas, na verdade, joga esgoto para o braço direito morto do Capibaribe, um dos rios mais importantes do país. E a gente entra... Meu pai e minha mãe também eram lideranças comunitárias e eu, para existir, eles tiveram que ser lideranças comunitárias, né? Para existir a casa que eu vive, eles tiveram que ser e, resistindo, eu tive que continuar isso, mesmo sem pensar que ia ser preciso. Então, a gente, aqui em Recife, vive nessa cidade, como eu disse, que é dividida, que tem... As pessoas conhecem uma cidade bonita e urbanizada, né? Os turistas, eu acho que, inclusive, os políticos e os governos só conhecem essa cidade. Mas nós, mulheres pretas, principalmente, a gente conhece a outra parte da cidade, que é a que fica escondida, né? Que fica bem escondida e, quando aparece um pouquinho, eles querem retirar. Foi o que aconteceu com Caranguejo Tabaiares. Caranguejo Tabaiares é bem, como eu disse, bem perto do centro, bem perto do polo médico de Recife, né? Fica próximo do esporte, do SEBRAA. Então, ela começou a aparecer, essa comunidade começou a aparecer e começou a atrapalhar os grandes prédios que eles queriam colocar aqui. A gente tem uma comunidade pesqueira centenária e, aí, o povo daqui é todo mundo com essa cara aqui, né? Preto, de cabelo crespo, de cabelo de trança. E não é esse povo que essa cidade quer ver, né? Que essa cidade que eles vendem, eles querem mostrar. E, aí, eles queriam retirar, no começo, 76 famílias. E, daí, nasceu o coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, junto com várias organizações, inclusive BDU, né, Fernandinha, que fez, aí, vários trabalhos em conjunto com a gente. A gente fez comunicação popular, a gente fez brega, protesto, a gente fez cine-debate. Esse cine-debate fez com que a gente trouxesse para dentro dessa cidade invisível dizer a essas mulheres, principalmente, porque foi sempre quem estava mais na frente da luta, foram as mulheres, dizer que a gente existe e que a gente precisava resistir. E por que a gente existia, né? Porque elas tinham aterrado esse chão e esse chão era nosso e foi aí, foi o IBDU, foi o Habitat, o CPDH, o Caos, que fez um estudo, por exemplo, que aqui o metro quadrado do nosso terreno vale 6 mil reais e quando o prefeito queria vir tirar alguma família, ele queria pagar 120 reais a nossa construção, que a gente construiu com o nosso trabalho. E, aí, a gente trouxe isso para dentro da comunidade para que resistir fosse a maior força, né? Que é o mais difícil também. Resistir, porque resistir significa resistir ao que o governo faz, o jogo de poder, de dividir, né? Dividir as lideranças, dividir quem não era ainda a liderança. Porque, assim, eu sempre conversei com todo mundo, já trabalhei em prefeitura, já trabalhei em ONG, mas não era instituída, nem consigo agora, né? Aí dizia assim, porque eu tinha uma liderança votada em casa, meu pai era representante do Prezez, ele foi votado cinco vezes, ele dizia que era penta, né? Foi votado cinco vezes, então eu tinha essa referência de liderança. Mas quando eles viram que era uma mulher preta, que desistiu de cargos, inclusive, para estar na discussão, o governo foi para cima e fez essa, queria fazer essa separação. Então, tem essa separação, tem a separação de quem ia ficar, e eles diziam assim, ah, vocês vão ter uma pista, é porque vocês vão ficar a favor de Sara, a favor de Dona Maria, que não quer sair, se vocês vão ter uma pista, né? Só que eles não esquecem, esquecem não, eles fazem de propósito, esquecer, eles não esquecem a gente aqui, não ligam, não lembram, mas é que eles que fazem isso, né? Que faz o canal ficar sujo, que é para a gente desistir e não querer morar. São cinco mil pessoas, em torno de cinco mil pessoas morando aqui, são duas mil oitocentos e poucas famílias. E a gente tem, por exemplo, um posto de saúde só. Agora, eu até dizia que tinha uma dentista, agora nem uma dentista a gente tem mais. A gente tem um posto de saúde com a equipe de saúde da família para atender a toda essa demanda. A gente tem uma escola, né, aqui próxima, e a gente não tem creche, né? Como é que se pensa a cidade para mulheres sem creche, né? Não se pensou a cidade para mulheres. E o que é pensado aí é um ajeitado que não se monta para a gente. Onde ia ser um CEMEI para a gente, que é um centro municipal de educação infantil, eles fizeram dois prédios que precisava que saísse 76 famílias para fazer a via para passar por esses prédios. Então, quem é que ganha sempre eles, né? Mas aí a gente conseguiu aqui em Caranguejo e Tabaiares fazer essa mudança, porque eles fizeram um decreto de utilidade pública, conflitando com a lei do prezeiro, né? Conflitando com as leis. E a gente foi para cima. E aí a gente conseguiu juntar muita gente desse lugar invisível, mas também conseguiu dos visíveis, porque o grande mote da gente era é fácil ocupar a estelita, mas eu quero ver não deixar desocupar Caranguejo e Tabaiares. Era isso que a gente dizia para chamar o povo. Eu sei que isso era bem rebelde da parte, foi uma coisa que eu dizia muito, mas veio muita gente mesmo e a gente conseguiu não desocupar Caranguejo e Tabaiares, apesar deles terem levado 32 famílias a sete quilômetros daqui, retirando de toda a convivência, retirando de toda a sua história, de onde precisava se alimentar. E de onde uma cidade que não tem creche, como é que cria a criança? Pedindo ao vizinho, pedindo à mãe, à tia, e eles tiraram esse povo de perto dele, desse convívio, né? E a gente... A relação de vizinhança, né? A relação, é. De vizinhança, de uma construção conjunta, porque eu mesma trabalhava antes disso, né? Eu trabalhei no shopping por quase dois anos e eu deixava os meus dois filhos, eu tenho dois filhos gêmeos, eles têm 14 anos, que na época eles tinham 11 para 12 anos, e eu deixava eles dois para a vizinhança me ajudar a olhar, né? Então, eu pegava no ritmo do shopping, do shopping Rio Mar, inclusive, que para a gente é um susto falar desse shopping, né, Fernanda? Em Recife, eu acho que em todo o Brasil, sabe? Que ele foi feito em cima do mangue, e que eu me sentia lá muito afogada, sabe? De estar sendo uma caranguejinha dentro do shopping Rio Mar. E eu ia, perdia o meu dia todo e a minha vizinhança que eu olhava. E, assim, eu dizia uma frase na época que a gente estava sendo, que tiveram algumas famílias que aceitaram, que Dona Terezinha, que foi para lá, que me liga chorando, né? Está lá no barbalho, me liga chorando. Quando eu saía de manhã bem cedinho e deixava Rafael e Juliana aqui, ela dizia assim, vá com Deus, Sara. Eu olho eles e ia, assim, ela que chamava a Selma lá em cima, quando o Rafael ia brigar, meu filho é um negão, assim. Quando a polícia passava, ela que chamava a outra vizinha para mandar meu filho entrar, para que ninguém mexer com ele, né? Dizia que era criança. E eles tiraram isso da comunidade, mas a gente reocupou as casas e tem casas que não foram desocupadas mesmo porque a gente conseguiu resistir. Mas, para resistir, a gente teve que ir conversando com o povo e fazendo com que o povo entendesse que esse lugar é nosso, que essa cor precisa estar no seu lugar, né? Que agora é muito fácil chegar e querer vir para a beira do rio. Mesmo eles tendo acabado a beira do rio, mas foi a gente que nós viemos, não foi uma escolha, mas nós viemos aterrar esse rio porque era o que dava comida, né? As minhas ancestrais vieram para cá porque era onde tinha comida e onde tinha terra que elas podiam ocupar, porque eles não deixavam elas ficarem na avenida, né? Então, é sobre isso, né? E a gente está resistindo e agora Caranguesta Baiares tem nome e sobrenome, que agora é Caranguesta Baiares e o resiste e todo mundo sabe, né? De onde vem. E quem não sabe, a gente fica todo dia querendo dizer. E mostrar que a gente tem articulação e está em espaços como esse é dizer que a gente não vai se calar e que não é só ficar no lugar, porque ficar no lugar a gente já conseguiu, né? Eu tenho 40 anos e já moro aqui há 40 anos, mas é melhorar esse lugar para a gente viver bem. Certo, Sarah. Incrível o teu depoimento, importante essa tua fala aí da construção desse espaço e da resistência. Eu vou em seguida pedir para a Fernanda, que também é do Recife. A Fernanda, como a Eleonora já apresentou, é advogada, ela é vice-coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e tem boa parte da vida profissional dela dedicada a estudar e a defender esses direitos nas cidades. E aí, Fernanda, eu queria que você falasse disso. O que significa essa atuação profissional de advogados e de vários outros profissionais que atuam cotidianamente para construir e garantir direitos dos cidadãos nas cidades brasileiras? Como é que funciona isso? Conta para a gente. Boa noite. Primeiramente, eu queria dar boa noite e cumprimentar a Sarah, minha amiga querida. Patrick, que além de ser diretor do FNA, ele é coordenador regional do IBDU na região sudeste, ele está aqui multi-institucional, Eleonora e Mi. Mi, prazer em te conhecer, não conhecia, super bom. Esse evento aqui, essa iniciativa que a gente está, é fruto dessa parceria entre o IBDU e a FNA, uma parceria que para a gente é muito cara, muito importante, porque a gente acredita que é fundamental a gente estar juntando forças, articulando aí a nossa atuação para a gente ter um impacto maior. Antes de falar, eu acho que é importante a gente registrar o dia de hoje, a Eleonora falou, o dia de hoje, o dia 31 de março de 64, a gente está hoje lembrando, registrando que há 57 anos atrás a gente teve um golpe militar, um golpe militar que impôs uma ditadura por 21 anos, onde pessoas perderam a vida, foram perseguidas, foram torturadas, foram violentadas, e a gente tem hoje toda uma movimentação no país, toda uma discussão aí, uns arrobos fazendo toda uma inaltação desse triste momento de nossa história. O IBDU hoje lançou uma nota em que se posiciona veementemente contra qualquer manifestação de apoio a esse mais cruel período da nossa história, e a gente reafirma que a democracia tem que ser radicalmente defendida. Então, as nossas ações, as nossas posturas, as nossas falas, a gente tem que estar garantindo o Estado de direito e reafirmando e defendendo com radicalidade a democracia. feita aí essa ponderação, essa fala inicial, o Patrick traz para a gente esse questionamento, essa indagação de como é o papel de um profissional de estar aí atuando, buscando garantir o cumprimento da função social da cidade, da propriedade, e que as pessoas tenham acesso ao direito à cidade, à efetivação desse direito. Eu trabalho com essa temática faz quase 30 anos, e comecei trabalhando com regularização fundiária aqui em Recife, continuei trabalhando com essa discussão. não resta dúvida que a gente tem um déficit de cidade para grande parte da população brasileira, se a gente pega dados em relação à moradia, ao acesso à terra urbanizada, à infraestrutura, a gente vê o quão precária é a situação de nossa população, e na conjuntura que a gente vive hoje de essa grave crise sanitária, esse momento de pandemia, que a gente está nessa segunda onda, que a gente fica brincando que a gente não está na segunda onda, não. A primeira onda não passou, a maré está enchendo de novo, e a gente vai ter pico de maré, porque a gente não teve políticas públicas, uma ação do Estado para enfrentar essa grave crise sanitária, ela vem explicitar mais ainda a situação de vulnerabilidade que a população mais pobre vive, então, ela explicita isso, e nessa população mais vulnerável, essa população mais pobre, as mulheres, em especial, as mulheres negras. Então, a gente falar em direito à cidade, no papel da gente quanto profissional, acho que hoje, a maior luta da gente é garantir um mínimo de condição de vida para essa população. Para a população brasileira como um todo, mas para essa população periférica, que está mais exposta à pandemia, e aos efeitos, e às consequências dessa pandemia. a gente não pode perder de vista para a gente enfrentar, passar por esse momento, esse grave momento que a gente está vivendo, ontem a gente teve quase 3.700 pessoas mortas, e quando a gente vai ver um mapa de onde estão essas pessoas, de onde elas moravam, qual a cor dessas pessoas, essas pessoas vão ser majoritariamente pretas e majoritariamente pobres, moradoras de periferia. Então, em passar por isso, reduzir esse dano, porque hoje a gente tem que falar em redução de danos, porque a gente não teve uma intervenção do Estado eficiente para uma ação estatal que consertasse aí e a gente vê a pressão do mercado, então, impondo a retomada da abertura de comércio, de tudo, ninguém está aqui questionando que a crise econômica que a gente vai ter é imensa, mas se a gente tivesse tido ações mais consertadas, uma postura não negacionista, uma postura de responsabilidade, a gente ia estar em uma situação muito melhor. Então, pensar hoje o direito à cidade é a gente pensar que nesse momento que a gente vive a gente tem que estar reivindicando, exigindo vacina para todo mundo, as pessoas têm que ter vacina e têm que ter vacina com brevidade, a gente tem que ter uma renda mínima, o governo federal o ano passado, antes da pandemia, deu um trilhão de reais para os bancos e fica aí contando o tostão para dar uma renda mínima para a população se manter protegida em casa, porque o que vai diminuir o contágio e, consequentemente, as mortes é a menor circulação de pessoas, são as pessoas ficarem em casa e as pessoas só podem ficar em casa se tiverem renda, um mínimo de renda para poder comer, se alimentar, e a questão de ficar em casa, como é que eu fico em casa se eu não tenho casa, ou se minha casa, eu estou ameaçada de perder a minha casa. Em março, quando estava começando a pandemia, a gente lançou uma nota conjunta, essa questão, a questão dos despejos, que os despejos fossem suspensos durante a pandemia, e aí essa nota tomou corpo, a gente teve aí o engajamento, a retomada de um movimento contra os despejos e aí contra os despejos na pandemia, a gente tem hoje decisões, decretos de... tem legislações estaduais, tem decretos de tribunais de justiça, tudo isso no sentido de suspender recomendações, resoluções os despejos nesse período de pandemia. E aí, com esse exemplo, com essa... com essa... essa discussão que eu estou trazendo, eu coloco um pouco o papel das entidades profissionais, das entidades de pesquisa, de trazer esse aporte, de trazer esse subsídio aí, de pautar essa discussão, de trazer as informações, porque são questões de extrema importância, inclusive para garantir a vida das pessoas. Num momento pós-pandemia, num momento pré-pandemia, essas entidades profissionais também têm um... e de pesquisa, né? É ONGs e tal, mas a gente está falando aqui de entidades profissionais de pesquisa, ela tem um papel muito importante também de estar trazendo esses subsídios. A gente não pode perder de vista que o profissional, ele tem uma função social, ele tem um papel a desempenhar, uma categoria, a gente tem que pensar que a gente tem a responsabilidade de construir um projeto de sociedade, né? e a atuação profissional é muito importante. Então, a gente ter clareza que a gente tem o privilégio de ter tido acesso a uma educação de qualidade que nos possibilitou entrar numa universidade, que a gente fez esse curso, que a gente tem uma série de privilégios, até mesmo agora na pandemia, de poder ficar em casa, trabalhar de casa, né? Então, qual é a contribuição que a gente dá aí para a população e até mesmo na nossa profissão, na nossa categoria, como é que a gente vai dar essa contribuição? Então, o Sara traz aqui um pouco, né? O papel aí de cooperativas de arquitetura, né? O papel da Atis, o IBDU, a gente entra com a porte aí da análise mais da legislação, do processo de regularização, ela traz o exemplo de Caranguejo-Tabaiares, que é uma comunidade com mais de 100 anos de existência, que é ZEIS e que a prefeitura, em vez de urbanizar e garantir a permanência daquelas pessoas ali, infelizmente, o que a gente tem observado é uma articulação em vários cantos, desde o governo federal até ao local, uma articulação do executivo com o mercado imobiliário. então passa a pressionar aquela comunidade que secou aquela terra, que viabilizou a ocupação naquela terra, em vez de garantir a permanência deles, regularizando, urbanizando, quer transferir, transferi-los para 7, 8 quilômetros de distância e lá liberar aquela área que está super valorizada hoje, porque foi secada, a cidade se expande, para liberar essa área, para que o mercado passe aí atuar. Então, a gente poder dar essa contribuição, poder dar esse apoio, esse suporte é fundamental, porque muitas vezes essa população não tem esse conhecimento técnico, não tem esse apoio jurídico, institucional, e aí a gente contribui pensando que a cidade tem que caber todo mundo, e tem que caber todo mundo bem localizado, todo mundo bem servido, pelo atendimento dos serviços públicos. Muito bem, Fernanda, Fernanda fez uma excelente fala contextualizando essa atuação profissional em tempos de pandemia, a gente hoje está batendo um novo recorde, são 3.860 mortos nas últimas 24 horas, é realmente uma situação de calamidade que o país está vivendo. A importância do que a gente está refletindo nessa live, que como eu disse, reflete as reflexões do mês inteiro, é a reflexão do papel importantíssimo que as mulheres têm tido na efetivação dos direitos que estão garantidos constitucionalmente. E a Seriane, que é nossa próxima convidada a falar, a Seriane é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é presidente da Cooperativa de Trabalho e Habitação 20 de Novembro lá em Porto Alegre. E aí, Seriane, eu gostaria muito que você fizesse aí uma reflexão para a gente que é como é que você se enxerga dentro dos movimentos, dentro dessa sua luta como mulher, como mulher que geralmente tem mais de duas jornadas, no mínimo, casa, trabalho, a militância. Como é que tem funcionado isso? Como é que você enxerga e atua? Como é que é a tua relação com a tua família? Como é que você manifesta para a gente a tua experiência de militante, de mulher e de cientista social? Boa noite, Patrick. Boa noite, Leonora. Logo acaba essa pandemia para a gente tomar o café da manhã com a gente aqui de novo. Boa noite, Fernanda. É um prazer. Aqui no Rio Grande do Sul, nossa grande parceira é a Betânia, companheira do IBDU e de muitas lutas. Sara, vou começar por ti, que acho que essa pergunta que o Patrick traz tem muito a nossa cara. Então, eu te ouvi e me enxergava muito na tua fala e acho que por mais diferente que sejam as realidades que a gente tem nos cantos do país, essa realidade de ser militante, ser mãe e trabalhadora dentro do contexto urbano, é uma coisa que a gente tem em comum enquanto desafio de vida. Eu mesma para chegar aqui agora para participar dessa live, peguei dois ônibus vindo do trabalho e a gente está também vivendo essa pandemia e te obrigada a ter todos os cuidados quando volta para casa, todo esse medo de trazer esse bicho para dentro de casa. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Mas acho que é isso, essa realidade que a Sara coloca é uma realidade das mulheres em todo o país, é uma realidade que a gente vive todos os dias e ao mesmo tempo tentar lutar para sobreviver, para garantir. Eu acho que isso a nossa militância traz em comum, a gente, além de lutar pela questão da cidade, da reforma urbana, a gente tem aí a família, a gente tem os filhos, a gente tem a necessidade de buscar o sustento da família, de estudar, buscar também de alguma forma estar se capacitando. Aqui, no assentamento do 20 de novembro, a gente está aqui em Porto Alegre, a gente vive uma luta que já completou 14 anos e que foram diversos momentos, de diversos momentos, inclusive, que as mulheres fizeram uma grande diferença, justamente, acho que a necessidade imposta pelas dificuldades da realidade que a gente vive desde a infância, eu acho que também isso é interessante de observar que as nossas referências de luta acabam vindo da mãe, da família, das mulheres que a gente acaba conhecendo também na militância, enquanto isso também nos fortalece, eu venho de ocupação desde a infância, desde que minha família veio para a cidade grande tentar a sorte e acabou ocupando e tal, e no assentamento 20 de novembro aqui a gente está buscando construir, como a gente costuma dizer, na prática, uma experiência de projeto habitacional que traga esses diversos elementos que a gente considera tão fundamentais no debate da moradia, que é muito mais do que a casa, então nessa caminhada de 14 anos a gente já passou por processo de despejo, a gente já passou por processo de remoção em função da Copa do Mundo, a gente passou por todo um processo de mudanças infinitas de governo e de prioridades de políticas públicas, a gente passou por diversas mudanças que impactaram diretamente no nosso projeto, na nossa construção, nesse momento de pandemia, uma coisa que eu acho que para nós é muito forte, por vivenciar essa realidade, essa questão dos despejos, até Fernanda, a gente tinha um despejo marcado aqui na cidade de Santa Rosa para 18 de março, então acho a gente que talvez por ter sentido já na pele o que é viver um despejo, por acompanhar tantos despejos nesses anos todos, é muito doloroso, a gente dorme e acorda pensando que o que vai se fazer, e o quanto foi importante esse movimento nacionalmente do despejo zero, essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça foi o que segurou esse despejo que a gente estava aqui na tensão, então essa pauta da moradia ela acaba se tornando fundamental nesse momento que se desfica em casa, as pessoas precisam ter casa, precisam ter a segurança dessa casa de que não vai ser despejado, de que vai ter mínimo um lugar para se manter seguro, mas o assentamento de novembro, então, ele é um prédio, que ele pertencia à União, ele foi projetado para ser um hospital, inclusive a obra parou aí nesse período da ditadura, dizem que parece que algum dinheiro está sumindo e a obra não terminou e a gente desde 2007 vem num processo de negociação via o governo federal para a cedência desse prédio para a cooperativa 20 de novembro, a gente tem a concessão do direito real de uso desde 2016 e aqui a gente vem, como eu disse, desenvolvendo um projeto que é para ser um projeto piloto de uma política habitacional, onde a gente inclusive conta com muitas parcerias bem importantes, inclusive de profissionais e das profissionais da arquitetura, a gente tem aqui uma equipe de arquitetura que é o Escritório Arquitetura Humana que são mulheres e mulheres super engajadas na luta pela reforma urbana também e que a gente teve muito sorte de encontrar nessa caminhada que a gente colocou o desafio de projetar e desenhar tudo aquilo que a gente idealizava dentro desse projeto e com, enfim, plena sabedoria e capacidade técnica desenvolveram um projeto muito lindo, da mesma forma a gente conseguiu uma parceria com os sindicatos arquitetos aqui do Rio Grande do Sul e com recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi desenvolvido um projeto em paralelo de sustentabilidade ambiental que é o Morar Sustentável então esse nosso projeto além de 40 unidades habitacionais prevê também a produção de energia solar com as placas fotovoltaicas a reutilização da água da chuva com a cisterna a horta comunitária diversas estratégias pensadas aí também de iluminação natural ter um projeto de paisagismo muito bonito a gente tem um tátio grande na frente que é um privilégio também no centro da cidade que a proposta é que seja um tátio público aberto para eventos feiras e festas e uso comunitário uso de socialização porque a ideia é construir outras formas de relações comunitárias a partir da vivência das pessoas dentro da cidade e aqui a gente vive num território chamado quarto distrito que é uma região de expansão da cidade fica muito próximo do centro e de toda a estrutura urbana e é uma região que tem muito potencial de produção de moradia popular mais bem localizada e não a 30 quilômetros do centro como a maioria dos empreendimentos desculpa a maioria dos empreendimentos acabam sendo construídos para além da periferia onde não tem capacidade na estrutura para isso e a gente tem aqui todo um potencial e também nesse sentido o assentamento de novembro desse território ele vem trazer essa nova possibilidade para essa região assim também e além disso a questão cultural a gente vive um processo de resistência acredito também muito através da cultura onde dentro mesmo do próprio período da ditadura a gente viu a cultura como uma ferramenta de resistência e cada vez mais vencendo e para nós também ela é esse sentido valorização da cultura popular e construção de vínculos junto com os artistas e com a comunidade a partir da realização de atividades culturais e esse uso também e um outro ponto importante que é a geração de renda a gente costuma dizer que aqui a gente trabalha numa perspectiva de sustentabilidade que ela é ambiental a partir desses elementos aí de sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo também é sumiu aqui também é uma sustentabilidade de que ela é social porque são famílias de baixa renda prevê também espaços de formação como auditórios a ciranda que é o nosso espaço de educação infantil a biblioteca a sala de estudos espaço para que a gente possa também receber e trocar informações junto com os companheiros de outros locais e a questão da sustentabilidade econômica que a gente sabe que uma grande dificuldade de projetos de moradia popular é manter é a sustentabilidade do próprio local a maioria das pessoas vem de uma realidade onde tem que ter toda uma organização nova familiar para dar conta de custos de condomínio que é uma coisa nova até mesmo da regularidade do pagamento da energia elétrica da água então tem toda uma logística que precisa ser pensada para além daquela caixinha de fósforo que a política habitacional normalmente imagina uma família dentro então o nosso projeto prevê também espaços de geração de trabalho e renda a nossa cooperativa ela é de trabalho e de habitação aqui a gente vem desenvolvendo também algumas ações de geração de renda já há algum tempo a gente deu um gás aí no processo da pandemia que aí inclusive as gurias estão assistindo aí a Elisa é nossa companheira também da CONAN então é um projeto aqui construído em parceria também com a Confederação Nacional de Associações de Moradores então e tem sido uma grande companheira aqui também junto nessa construção e aí a gente vai se reinventando para sobreviver então a mulherada está aí está produzindo máscara para se proteger está produzindo bolsa está produzindo estojo está produzindo tal agora começaram a produzir também os absorventes ecológicos inclusive tem uma parceria com o Instituto para doação para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e a gente vai produzindo é a serigrafia é o artesanato e são mulheres que estão aí construindo também alternativas de sobrevivência através de um trabalho coletivo e solidário que também a gente não pode pensar que o mercado é a nossa alternativa final e única é importante também estar fortalecendo essas redes de produção e trabalho solidário então nesse sentido a cooperativa vem trabalhando assim também eu não estou conseguindo acompanhar o chat você tem que falar para mim do tempo então acho que está ótima a tua fala uma história impressionante de construção desse projeto lembrando que nós vamos transmitir essa live lá no Congresso Mundial de Arquitetos justamente num dos eixos que chama Fragilidades e Desigualdades e a gente acabou de ouvir aí pelo menos duas excelentes histórias não de fragilidades de desigualdade sim mas de força impressionante das comunidades se organizando se organizando com os profissionais e gerando histórias de resistência e de construção de projetos muito importantes e paradigmáticos eu vou passar a palavra para a Leonora que gostaria de fazer também algumas algumas colocações Bom, estou aqui encantada aqui com as falas e eu disse eu tenho que colocar dois dois temas que eu acho que são super importantes hoje está ocorrendo também o grito feminista da campanha Despejo Zero então estamos com alguns companheiros e companheiras divididos aí nas atividades uma atividade super importante como a Sarah colocou aqui uma campanha fundamental de conscientização e de reação aos despejos especialmente agora durante a pandemia e eu queria que a Sarah falasse um pouquinho da experiência com a CAOS que é a Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade que é uma assistência técnica popular do Recife e a gente também vai trazer o pessoal da CAOS para os nossos debates da FNA no Congresso e a experiência deles também uma rede nacional de assistência técnica para habitação e interesse social mas que eles têm um trabalho super bacana em Recife e em Porto Alegre como a Nhi colocou o pessoal da Arquitetura Humana também está junto conosco e é um pessoal bem atuante e militante também da assistência técnica eu tive a oportunidade de conhecer o belíssimo trabalho de projeto e de execução agora que eles estão fazendo com recursos também de um programa que foi um programa muito importante na produção social da moradia que é o Minha Casa Minha Vida Entidades o programa garantiu recursos não só para regularização de um prédio que não cumpria sua função social e por isso foi ocupado a regularização de toda a documentação o projeto e também a execução das obras para adequação desse projeto que hoje é habitação e habitação interesse social com recursos públicos também recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e do nosso Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul o SAERGS que atua de forma muito presente muito próxima da ocupação 20 de novembro com os companheiros do Movimento Nacional de Luta por Moradia e da Confederação Nacional das Associações de Moradores então queria também que a Ani falasse um pouco dessa experiência em relação a um programa que durante um período importante garantiu recursos para o Movimento Popular poder fazer a sua gestão da produção social da moradia como é que foi essa experiência então queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa aproximação com as assessorias técnicas populares e a possibilidade de trabalhar com programas públicos que reconhecem o protagonismo do Movimento Popular para a produção da moradia Você começa, Sarah? Posso começar A Caos foi um apoio muito bom é um apoio a gente ainda está com com muita ligação a gente porque na as respostas a resistir nos dá todo dia nos dá todo dia ter que dar resposta e uma das respostas é a gente precisa ocupar aqui a gente tem um terreno que é proposto para o habitacional e a gente fez uma parte aqui a gente fez uma parte uma ocupação que é uma praça a gente também está tentando fazer uma horta deu muito de girimum a nossa horta porque a gente fez com as próprias mãos mulheres de juros aí está assim o pés de girimum estão cheios aqui mas a gente está programando com o MST e com o Sabiá para a gente melhorar mas aí com a Caos que veio aqui e já fez a plantinha para a gente ir organizando o lugar da horta o lugar da praça e o campo de futebol não pode faltar a gente com a assessoria técnica popular a gente fez inclusive parte e foi um local que veio o fórum de assessoria técnica popular teve uma parte aqui em Caranguejo Tabaiares a gente passou um dia aqui fez uma imersão na biblioteca comunitária e em todo o território a Caos foi um apoio porque na hora das respostas técnicas a gente tinha quem podia falar tecnicamente a gente sabe que com o poder público que deveria escutar a gente que não escuta a gente precisa estar lá com os técnicos respondendo porque muitas vezes quando é Sara que vai falar que seja promotora ou que seja uma secretária de governo ele vai sempre perguntar mas tecnicamente tecnicamente não é bem assim Sara o povo não pode estar ali na beira do rio mas eu estou há 40 anos estou viva aqui viva gorda bem e aí eu tinha a Caos que os meninos explicavam e a gente fez um detalhamento a gente tem aqui a comunidade já tem um plano urbanístico como eu disse ela é uma Zez e já tem um plano urbanístico mas a gente melhorou está melhorando esse plano urbanístico espero melhorar ainda mais mas a gente está fazendo esse plano urbanístico junto com a comunidade conversando com a população para que as pessoas participem desse plano urbanístico para que na hora que a gente precise guerrear de novo que a gente sabe que não acabou seja a gente esteja com as armas certas na mão esteja com um plano urbanístico organizado dentro das leis e com respaldo técnico que a gente possa apresentar e a gente nesse trabalho eu nem falei acho que foi me atendo ao tempo e pensando no tema porque eu acho que eu estou fugindo um pouquinho dessa realidade do que a gente está vivendo porque está bem difícil mas eu fiquei pensando é difícil falar e não falar no tempo que a gente está passando que é esse tempo dessa pandemia dessa onda que ainda não passou que na verdade quem é da beira da maré sabe que não é onda a maré está cheia e é uma maré de quaresma que não vai descer nem tão cedo e quando descer vai arrastar muita coisa a gente está tentando sobreviver a isso pedindo a solidariedade das pessoas e nos solidarizando nos juntando e nos organizando para não morrer não morrer de fome quando eu falo da praça a gente porque parece uma coisa muito distante mas quando a gente fala da praça quem mora numa casa de 18 metros quadrados dentro da favela tem uma pracinha dentro da favela que é com quem você convive porque todo mundo convive aqui todo mundo convive junto e quem mora numa casa de 18 metros quadrados precisa ter um lugar para respirar e a gente tem numa praça tem numa horta tem num espaço que a gente possa respirar e conversar com a população e passar no cicleta avisando que não passou que é importante tomar vacina porque tem gente que ainda diz que não quer tomar vacina porque tem gente dizendo que não é para tomar então tem um presidente aí que diz e que chega lá nos evangélicos em vários evangélicos que diz que não é para tomar e a gente precisa estar conversando com esse povo e a gente tem essa comunicação popular para conversar com esse povo e dizer a gente passa a no cicleta com música com poema que é para dizer que a gente está vivo e que a gente existe e resiste aí eu acho que era isso que eu ia falar que a gente está nesse tempo eu fiquei pensando depois eu estava tão no tempo só falei só do tempo que a gente estava naquela luta mas a gente está nesse tempo a gente está precisando se manter vivo manter os nossos vivos porque não adianta ter território e não ter povo então o povo precisa comer a gente como eu disse o posto de saúde só tem uma equipe de saúde da família então não tem como atender a todo mundo se os hospitais não tem imagina o posto e a gente vai tratando com chá e a gente vai tratando entregando uma fruta e a gente vai tratando entregando a fuba na casa de fulano que não tem comida hoje a gente sabe que se alimentar vai dar uma melhorada para aqueles vírus não chegar ou chegar mais ou menos naquela família dar o leite da criança e é isso Sara, obrigado fez muito bem em responder e responder ainda contextualizando dizendo das dificuldades que são específicas nesse momento que a gente está vivendo fica tudo muito mais difícil principalmente por população mais pobre e agora a gente vai ouvir a Senigiane então acho bem fundamental a gente tratar sobre esse tema sim a gente está vivendo um momento muito de muita indecisão muita incerteza né a gente aqui no assentamento de novembro como eu disse depois de 14 anos de muita luta muita burocracia né muita construção aí de parcerias muita resistência a gente conseguiu em dezembro de 2018 aprovar todo o licenciamento aqui da obra né e em janeiro assumiu o novo governo federal né e desde então a gente não conseguiu avançar absolutamente em nada a gente tem aí a informação da Caixa de que desde novembro de 2018 não é assinado nenhum novo contrato aqui no estado do Minha Casa Minha Vida Entidades e é importante esse destaque do Minha Casa Minha Vida Entidades porque para nós que atuamos nessa linha aí da reforma urbana do combate aos vazios urbanos e tal reforma de imóveis abandonados é uma pauta bem importante né e quem fez e quem faz reforma desses imóveis são as cooperativas as empresas não tem interesse de fazer isso né então é um retrocesso muito grande assim e algo que já vem acontecendo há bastante tempo na verdade desde o golpe né aqui no assentamento a gente ainda conseguiu assinar um contrato com a Caixa onde a gente tinha a fase 1 na época que pagava assistência técnica foi o que viabilizou para que o projeto realmente existisse né com o golpe no governo Temer ainda essa possibilidade ela não existiu mais então isso já inviabilizava muito né as cooperativas conseguiam operacionalizar as coisas e então agora com a Casa Verde Amarela não tem perspectiva nenhuma de produção através de entidades né que a gente sabe que a produção ela envolve muito mais as famílias ela é é uma construção de muito maior qualidade e a gente sabe que a continuidade e o sucesso dos empreendimentos das cooperativas é infinitamente maior do que aqueles produzidos né pelo PAR para as famílias de baixa renda que são de péssima qualidade não tem nenhum trabalho técnico social que realmente né envolva as famílias e mais do que isso né o Casa Verde Amarela que vem ocupar esse lugar do Minha Casa Minha Vida além de viabilizar as entidades e viabiliza as famílias de baixa renda de fato né porque aquilo que a gente lutava lá ainda em 2005 quando a gente ocupou o prédio aqui no centro né que é uma das pautas era a não consulta ao SPC Serasa hoje a gente regrediu de novo né hoje as famílias com restrição de crédito não vão mais conseguir acessar a política habitacional para poder acessar tem que ter possibilidade de dar uma entrada mínima ali em torno de 10 mil reais né as prestações são inviáveis para famílias de baixa renda então a gente vai viver agora um novo momento onde o povo de novo vai ficar de fora né de todas as possibilidades de acesso ao financiamento habitacional e além disso né como eu disse logo após lá o golpe ainda aqueles projetos que estavam em andamento o governo foi minguando de tal forma ali atrasando pagamentos e viabilizando recursos e esses projetos estão praticamente parando né a Eleonora conhece bem aqui em Rio Grande né o empreendimento junção 1.276 famílias né os maiores empreendimentos do mercado de identidade foi minguando e a gente corre de novo o risco dessa obra parar então são centenas milhares de famílias que estão aguardando por esses empreendimentos que estão em andamento né são famílias aguardando essa mudança de fase que chama né que é a contratação de início de obra são mais acho que 10 ou 11 mil famílias né que foram selecionadas também aí pra contratar novos projetos os caras simplesmente engavetaram aquela seleção de projetos que tinha e agora a gente não visualiza nenhuma possibilidade né de que esses projetos possam ser contratados então a gente vai viver nos próximos anos com toda a certeza né a gente que conhece quanto tempo demora pra um empreendimento internacional realmente acontecer entre a fase de projetos e burocracias e mais obra sabe aí que demora 3, 4, até 5 anos pro projeto realmente acontecer então os próximos anos vão ser muito duros né essa pauta da moradia ela vai estar cada vez mais presente e com certeza assim que a galera tiver vacinada vai bombar de ocupação as pessoas hoje não estão fazendo é porque estão com medo de pegar o vírus né não é por falta de necessidade as pessoas todos os dias nos procuram né porque não estão mais conseguindo pagar aluguel porque não estão né estão desempregadas e aí tem que escolher entre né botar a comida na mesa e pagar o aluguel é muito difícil né então a gente vai viver um momento bem complicado assim no próximo período né e cada vez mais é importante iniciativas né como essas parcerias aí que né os técnicos né enfim possam estar construindo junto assim também com os movimentos porque isso também nos fortalece e viabiliza muita coisa né como a Sara disse quando chega um de nós lá com a nossa camisetinha de movimento nossa cara de pobre eles não dão muita bola pra gente né então a gente e também tem limitações né a gente costuma dizer aqui que a gente desafiou as gurias a desenhar tudo aquilo que a gente sonhava e idealizava né e se não fosse pessoas pra fazer essa parte aí do desenho talvez a gente não estivesse tão perto hoje de construir né então isso é bem bem importante mesmo assim né assim como fortalecer a luta das mulheres porque no fim das contas né as mulheres estão na linha de frente dessa luta pelo direito à cidade pelo direito à moradia e as mulheres estão vivendo e vivem todos os dias essa realidade aí de precariedade na moradia de né enfim ameaça de despejo né precariedade em relação aos serviços ao saneamento básico é não ter a vaga na creche não ter a vaga no posto não ter quem deixar os filhos nessa área enfim tudo isso que a gente vive e é uma realidade que as mulheres enfrentam né então todas as possibilidades de fortalecer as mulheres que estão na linha de frente dessas lutas é extremamente fundamental assim e agradecer né o espaço o convite foi um prazer aqui estar com você Obrigado Fernanda a gente está caminhando aí para o encerramento da nossa live é uma pena mas eu queria aproveitar essa fala aí da Senigane para emendar duas perguntas para você né ela relatou na verdade aí um processo bastante interessante da construção de um projeto junto com assessoria técnica né com recursos do governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida Identidades e um segundo tempo disso aí que é o desmonte desses programas né a não continuidade do Minha Casa Minha Vida Identidades deixando dezenas de projetos que que foram selecionados sem recursos então é uma história permanente de desmonte né além disso assim é a Sarah falou que o Caranguejo Itabaiagas é uma zeis né e a prefeitura ia fazer remoção dentro de uma zeis ou seja a zeis é uma construção histórica uma construção coletiva uma das coisas um dos instrumentos mais importantes no zoneamento brasileiro e aí vem a prefeitura e descumpre aquilo que está na lei né então eu gostaria que você comentasse isso porque isso isso não é uma coisa isolada isso faz parte desse processo de desmonte daquilo que é construído na luta popular com apoio de profissionais técnicos e junto com isso tem uma pergunta da Paula Moreira da Bahia que quer saber se tem algum levantamento aí que o IBDU e as outras entidades fizeram acerca dos despejos que foram realizados aí durante a pandemia e vou buscar ser bem breve né porque eu acho que o tempo da gente que a gente tinha pensado já está se aproximando Paula Paula né Paula Moreira Paula vê só tem um a campanha despejo zero o IBDU faz parte né tem um conjunto de entidades que fazem parte as defensorias públicas o fórum de reforma urbana vários observatórios de universidade então a gente tem um site que chama campanha despejo zero tudo junto né campanha despejo zero ponto org aqui tu vai encontrar as atividades que estão sendo desenvolvidas as orientações como você pode aderir à campanha quem está fazendo parte da campanha inclusive é a campanha despejo zero está buscando intervir em processos judiciais de despejo para evitar que eles aconteçam nessa ação aí articulada com as defensorias públicas então eu te sugiro entrar nesse site que é tu vai ter acesso a muitas informações né então está sendo um trabalho fantástico que está sendo feito por esse coletivo de entidades então a gente tem o centro das pagacias de São Paulo então o BR Cidades o Fórum Nacional de Reforma Urbana está todo mundo articulado aí juntando esforços já que a gente está numa conjuntura de tanto desmonte né de tanta ameaça aí de ataque às políticas que buscavam resgatar uma dívida então a gente tem que estar se articulando para que a atuação da gente tenha mais efetividade tenha mais impacto né então a campanha Despejo Zero é um exemplo muito concreto né dessa articulação desse esforço de concentrar é as ações aí para a gente ter uma um impacto maior que a nossa ação reverbera isso é uma coisa outra coisa que Patrick traz buscando aí responder é o fato de Caranguejo Cezês e o fato da ação do poder público municipal em vez de urbanizar e regularizar essa área querer deslocar parte da população para sete oito quilômetros de distância para fazer um projeto viário para viabilizar melhorar valorizar prédios de 30 40 andares que estão no entorno aí é eu acho Patrick que a gente está num momento muito estranho sabe muito esquisito é da vida da gente a gente tem uma distorção dos instrumentos vários desses instrumentos aí a gente está falando de Zez mas aí a gente tem instrumentos do estatuto da cidade a exemplo da autora onerosa da transferência do direito de construir que eram instrumentos que foram pensados como instrumentos de recuperação de mais-valia urbana de indução de desenvolvimento urbano e eles estão sendo desvirtuados para na verdade potencializar o mercado imobiliário aumentar potencial construtivo e no caso da Izez a gente está vendo um desvirtuamento absurdo Recife passou recentemente pelo processo de revisão do plano diretor e o que a gente viu acontecer aqui em Recife em que pese toda a luta toda a resistência mas eu tinha feito referência a uma aliança que está acontecendo em vários cantos eu acho que essa conjuntura que a gente vive de um neoliberalismo exacerbado aliança entre o poder público e o mercado e o capital a gente teve aqui uma mudança na regulação da Izez que eu acho que a gente vai ter vai sofrer os impactos disso daqui a uns 5 ou 10 anos a gente vai ter mais clareza porque a economia está ruim o mercado imobiliário está menos aquecido mas quando a gente tiver um aquecimento do mercado imobiliário a gente vai ter um aumento de conflitos fundiários aqui porque hoje as terras na Izez em Recife são as terras com maior potencial construtivo eu fico até fazendo um comparativo Elza Soares nos diz que até a carne mais barata do mercado é a carne negra em Recife hoje a terra mais barata do mercado para se construir depois da aprovação do plano diretor em dezembro de 2020 é a terra na Izez a outorga onerosa é gratuita se estabeleceu o coeficiente de utilização para Izez então até recentemente Norma Lacerda que é aqui professora do departamento de arquitetura e do curso de pós-graduação e eu escrevemos um texto que saiu na carta capital que fala sobre isso e a preocupação da gente é Recife é uma cidade que é referência foi referência porque foi na discussão de Izez uma das cidades que disputa que criou primeiro o instrumento a gente está com vários municípios passando por processos de revisão de plano diretor e é importante que os técnicos que as entidades se atentem para não permitir que esse péssimo exemplo do que aconteceu aqui em Recife repercura nos seus processos de revisão de plano diretor então são momentos a gente está vivendo tempos muito estranhos onde instrumentos que buscavam garantir a permanência da população em locais bem privilegiados da cidade áreas centrais reconhecendo que a cidade tem que ser para todos correm o risco hoje de se vir como instrumento de estar reservando guardando essas áreas para que depois de 30 40 50 anos de ocupação depois que essas áreas passaram a ser valorizadas porque deixaram de ser periféricas e passaram a ser centrais elas possam ser acessadas pelo mercado imobiliário né então e eu vou encerrar aqui porque se deixar eu falo muito eu queria muito agradecer aí a gente está fechando esse oito esse mês de março né o mês das mulheres em excelente companhia aqui em figuras que são referência que são parceiras companheiras de luta e dizer que o IBDU tem buscado pautar sua atuação tanto como na produção do conhecimento como também como uma entidade que atua que tem uma uma vida efetiva aí de buscar contribuir na efetivação do direito à cidade na diminuição aí como eu disse no começo de minha fala desse déficit de cidade que a gente tem para grande parte da população obrigada e boa noite aí pessoal Obrigado Fernando eu também concordo contigo acho que não tinha um jeito mais feliz de encerrar esse mês né duelas pelo direito à cidade com essa com essa live aí tão importante com falas tão impactantes eu vou passar rapidamente a palavra para a Sara muito rapidamente Sara para você fazer uma despedida em seguida a Seniriane e a Eleonora encerra a nossa live um abraço a todas vocês eu agradeço pela participação quero agradecer né de novo a participação dizer que a gente é é é feliz em ter o nosso sobrenome resiste então caranguejos trabalhos resistem e a gente para resistir vai precisar de apoio de ajuda de alimentar esse povo então vamos aí doar nos nossos links no Recife de luta e ajudar o povo a sobreviver porque como a gente viu aqui em pouco tempo de diagnóstico vai ter muita luta ainda vai ter muita disputa ainda e esse povo precisa estar forte porque o vírus a morte a maldade tem nome endereço e cor e a gente precisa estar firme para aguentar mim pode 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 fazer a tua despedida a tua fala final eu acho que agradecer o espaço a parceria da gente poder estar compartilhando refletindo também como eu disse a gente vai viver um momento pós pandemia que esses despejos suspensos vão estourar tudo e a gente também conta muito com as parcerias técnicas que a gente tem para a construção de propostas de alternativas reais e viáveis para essas ocupações que a gente possa também estar construindo junto ao poder público alternativas saídas para isso enfim parabenizar por essa iniciativa tão importante nesse mês e o ano todo que é o fortalecimento das lutas que as mulheres fazem também em relação ao direito à moradia e à cidade e deixar um abraço e por favor cuidem que até chegar a vacina para todo mundo e estamos juntos nós por nós até a conquista e a transformação das cidades que a gente acredita e luta para fazer que maravilha muito obrigada Ni muito obrigada a Sara Fernanda Patrick queria agradecer a todos que estão assistindo essa live que vai ficar gravada no canal da FNA no Youtube eu faço um apelo aqui para que todos possam estar divulgando que as pessoas se inscrevam no canal da FNA é importante curtam dêem lá sua curtida para que a gente possa de fato estar ampliando a repercussão de temas tão importantes que é o direito à cidade é a cidade para todos é o protagonismo dos movimentos populares essas mulheres lindas guerreiras que são a cara da luta e que muito nos orgulha de poder estar aqui de a gente ter essa oportunidade mesmo de levar a palavra e a luta de todas vocês para a sociedade de uma forma geral peço também que o pessoal ajude a divulgar nós temos além do canal do Youtube os podcasts o FNAcast que está disponível no SoundCloud e no Spotify as redes sociais Instagram Twitter e Facebook nos ajudem a trazer pautas importantes a gente quer levar realmente a cara da cidade para os arquitetos urbanistas para que a gente possa estar atuando conjuntamente nessa luta muito obrigada uma boa noite para todos essa foi a primeira produção da FNA para o IA 2021 obrigada pela sua participação e esperamos continuar construindo esse debate sobre a cidade e os direitos da população até a próxima e os direitos e os direitos e os direitos